1, 2, 3, 4 Papa Francisco vem perdoar O tipo de pecado que acabaram de inventar O povo querida com pedras na mão Voltadas contra o imperialismo pacão A garotinha extropicalista Está militando em um movimento Ela não pensa mais em casamento E se eu tomo uma Coca-Cola Pensa que eu estou me vendendo Mas eu sei que Papa Francisco vem perdoar O tipo de pecado que acabaram de inventar O povo querida com pedras na mão Voltadas contra o imperialismo pacão Olha a esquerda fundamentalista Olha os ditas intelectuais A diferença entre esquerda e direita Já foi muito clara Hoje não é mais Querem civilizar o capitalismo selvagem Dizem trazer a luz pra toda ignorância Pobres bem feitores não querem o mal Assim como não quis o velho amigo Cabral Mas Papa Francisco vem perdoar O tipo de pecado que acabaram de inventar O povo querida com pedras na mão Voltadas contra o imperialismo pacão Mas Papa Francisco vem perdoar O tipo de pecado que acabaram de inventar O povo querida com pedras na mão Voltadas contra o imperialismo pacão Pela cerimônia do beijapé Papa Francisco perdoa Tom Zé No Facebook da Santa Zé Papa Francisco perdoa Tom Zé Pela magnâmima força da fé Papa Francisco perdoa Tom Zé Papa Francisco perdoa Tom Zé Na mídia níndia do Capilé Papa Francisco perdoa Tom Zé Sep podem ver De Alguém Até o início da 12 de Mb De Alguém De Alguém Del 왓 De Alguém De Alguém Tá bom De Alguém De Alguém De Alguém